Fala Black Fridayiros, e aí? Estão felizes com as compras que fizeram agora nessa Black Friday? Ou foi somente uma Black Fraude? Black Fraude? Fraude? Por um acaso vocês viram a promoção do iPhone por menos de R$2.000? Vocês viram esse? Foi aquele iPhone com três câmeras, aquele novinho, novo modelo, novo lançamento da Apple por apenas R$2.000, você viu? Não viu? Quer saber que história é essa? Quer saber que promoção é essa? Então não sai daí e acompanhe mais esse vídeo. Imagina que você acordou lá no dia 2 de janeiro, no primeiro dia útil do ano, e você decidiu, eu vou comprar um iPhone na próxima Black Friday. Imagina que você pensou isso. Aí você foi, tá, mas eu quero comprar esse iPhone, mas eu quero investir esse dinheiro para poder comprar esse aparelho lá no final do ano, lá na Black Friday. Aí você pensou, onde que eu vou conseguir render melhor o meu dinheiro? Que tal na Bolsa de Valores? Vou lá, catar uma ação, compro aquela ação e todo mês o iPhone deve estar mais ou menos ali R$6.000, alguma coisa assim. Então eu vou colocar R$550,00 todo mês, até novembro, que lá eu vou ter o dinheiro para comprar o meu iPhone. Só que esse dinheiro, em vez de eu deixar guardado em algum lugar, vou colocar lá na aplicação em todo mês, todo dia primeiro do mês ali, vou colocar o dinheiro na Magazine Luiza. Magazine Luiza eu acho que é uma boa opção. Vou colocar na Magazine Luiza. Você colocou na Magazine Luiza durante todo o ano e você conseguiu um rendimento de mais de 60%. Se você tivesse feito esse investimento, então você teria, no último dia, antes da Black Friday, mais de R$10.000. Com esse dinheiro você compraria o seu iPhone por R$6.000, então R$10.000 menos R$6.000, sobariam R$4.000. Se eu abato esses R$4.000 do seu iPhone lá dos R$6.000, então R$2.000. Esse é o valor que você usou para comprar o seu iPhone. Fantástico, né? Aí você deve dizer, pô Daniel, você escolheu a Magazine Luiza porque é a ação que mais sobe, mais cresce. Cara, se você procurar mais, tem outras ações que renderam esse ano mais do que a Magazine Luiza. Vou dar o exemplo do Banco Pan. O Banco Pan rendeu nessa mesma simulação. Se você quer saber como eu fiz essa simulação mês a mês, tem outro vídeo aqui que eu fiz. Dá uma conferida e você vai entender como é esse funcionamento. Mas falando do Banco Pan, o Banco Pan rendeu 110%, dobrou de valor em menos de um ano. Eu teria comprado em ações o mesmo valor que eu comprei da Magazine Luiza, R$6.000, R$550 todo mês. Teria rendido, no final desse período, R$12.000. Com R$12.000, eu compro um iPhone e sobra o dinheiro para comprar um outro iPhone. Ou seja, esse iPhone sairia de graça, completamente de graça. Sensacional, né? O valor que eu investi, duplicou, seria o equivalente a não pagar nada, ou com esse dinheiro que rendeu, comprar dois iPhones. Dois iPhones é o preço de um. Incrível, incrível demais. Mas como ninguém tem bola de cristal, a gente não tem como saber qual é a ação que vai crescer. O ano que vem, eu não sei se Magazine Luiza e Banco Pan vão crescer na mesma velocidade, ou até mais, que subiram esse ano. Então, o ideal é diversificar a carteira. Comprar ações de distintos setores. Comprar ações de distintos setores. E a gente consegue também um bom rendimento. Eu fiz a mesma simulação com cinco ações de cinco setores diferentes. Petrobras, da área de gás, petróleo. Magazine Luiza, do varejo. Fiz também com a Apvida, que é do setor de saúde. Fiz com Itaú, de banco. E Gerdau, de metalurgia. E vamos ver qual foi o resultado que eu obtive com essas cinco ações. Uma subiu mais, outra subiu menos. O resultado foi o seguinte. Comprando, nesse caso, quando eu comprei cinco ações, eu diversifiquei. Eu tinha o mesmo valor, R$550, porém, dividi por cinco, ou seja, R$110 em cada uma dessas ações. Em cada uma dessas empresas. O resultado foi o seguinte. Petrobras teve um ganho de 11%. Magazine Luiza, 68%. Itaú teve uma perda de 2%. Praticamente não variou, mas teve uma perda de 2%. A Apvida teve um ganho de 46%. E a Gerdau, que no começo do ano estava ruimzinho, estava caindo, cresceu agora nesses últimos meses e teve um rendimento de 16%. No total, essa carteira, a gente chama carteira o conjunto de várias ações, né? Pode ser diferente também, renda variável, renda fixa. Mas esse conjunto aqui rendeu mais de 20%. E eu consegui um desconto no meu iPhone. Nessa simulação que a gente está fazendo, eu conseguiria comprar o iPhone, por menos do que o valor que está sendo oferecido pelo mercado. A minha carteira teria rendido R$7.700, quase 30%. Esse valor descontado do iPhone ainda sobrava R$1.000. Então, se eu considerar o iPhone menos o R$1.000, esse iPhone sairia a R$4.400. Uma barganha, com o mesmo valor. Você conseguiria comprar esse iPhone por R$4.400, baratinho. Um iPhone novo, três câmeras. Cara, você não encontra. Aqui no Brasil você não encontra esse preço. Black Friday não existiu esse preço, mas você conseguiria, porque você fez a lição de casa, você aplicou mensalmente. Essa simulação eu já tinha feito outras vezes, em outros vídeos, e agora eu fiz de maneira mais ampla, com valores maiores, com mais variado, com mais setores. E eu achei bem interessante, porque, embora algumas tenham crescido, outras tenham caído, na média ele ainda teve um bom rendimento. E é essa ideia que eu queria levar para vocês. Você que ainda não tem coragem de entrar no mercado financeiro, comprar ações, caso você queira, deixar seu comentário aqui embaixo, eu posso fazer uma carteira aberta, escolher cinco ações, e começar a fazer mês a mês, durante um ano, fazer essas aplicações, esses investimentos, junto com você. Eu vou abrir uma carteira, escolher algumas ações, colocar o valor, todo mês, eu, junto com você, que queira seguir junto comigo, a gente vai comprando essas ações, todo primeiro dia do mês, ou o dia que você escolher, a gente vai comprar essa ação, no mês seguinte comprar novamente, e no longo prazo, depois de um ano, a gente vai ver qual foi o resultado, se é realmente essa foi uma boa estratégia, até lá você já vai entender como funciona, como compra, como vende, como funciona, como se comportar diante das quedas e das subidas do mercado, e de repente você já vai ter liberdade para seguir, para conhecer outras ações, outras estratégias para fazer seu dinheiro crescer. se você quiser seguir junto comigo, então, me segue aqui, se inscreve no canal, e vamos seguir juntos, durante um ano, todo mês, vai ter um vídeo, para a gente conseguir fazer nossos rendimentos crescerem, e quem sabe, ano que vem, comprar um iPhone de graça, seria muito bom, não é não? Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos vemos, semana que vem já vai ter o primeiro vídeo dessa série, então, acompanha esse vídeo, acompanha o meu canal, e nos vemos lá, tchau, tchau, tchau.